Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera, o vídeo dessa semana, o segundo vídeo dessa semana no caso É um mod showcase de um mod que eu trouxe aqui pro canal como o primeiro vídeo do meu canal há mais ou menos 5 anos atrás Que é o DecoCraft galera, eu tô aqui com essa bancadinha bonitinha que eu montei aqui pra mostrar uns crafting pra vocês Pra vocês verem o mod mais completo de decoração do Minecraft Ah, é muito legal falar Minecraft né Começou a chover, olha que legal que depressão, vamos tirar a chuva Mas afinal galera, o que que é o DecoCraft galera, que mod é esse? O DecoCraft ele é um mod de decorações que você pode fazer muitas coisas Não são decorações simples, são decorações complexas, são modelos 3D um pouco mais complexos A gente vai ver isso porque eu baixei o mapa aqui e eu reformei São duas casas galera, são duas casinhas muito bonitinhas que uma tá reformada com os blocos do DecoCraft E a outra não está reformada com os blocos do DecoCraft A gente vai ver essa diferença Mas vamos pro mod, vamos pro mod Pra gente começar no DecoCraft galera, a gente precisa de algumas coisas básicas Uma delas é areia, terra, clay Oh, não tem frame não Clay, lápis azul, o rose head e o cactus green Por quê? Porque a gente tem que fazer primeiramente a nossa DecoBent DecoBent, a DecoBent você faz de dois modos, ou você faz desse crafting aqui Que é com esses itens básicos, menos a sand e a dirt Ou você faz desse modo aqui, com essas bolinhas bonitinhas Essas bolinhas bonitinhas eu já vou mostrar pra vocês pra o que serve O crafting dessas bolinhas é bem simples também E elas é basicamente o começo de tudo no DecoCraft Aqui no DecoCraft é tudo que aqui é considerado como se fosse massinha de modelar Não que você vai modelar alguma coisa, mas tudo aqui é como se fosse massinha E você vai simplesmente usar essa massinha pra criar itens Vou limpar minha mesa, minha mão aqui E vamos pegar um pouco dessas coisinhas aqui que eu mostrei pra vocês Que são as crafting clay, ó Clay de argila, né? São como se fosse argila de modelar Lindas, bonitas, ó O crafting aí de novo pra cada um que queira ver Certo? Arrasou E vamos agora aqui pra nossa DecoBent Abrindo a DecoBent a gente tem todos os itens do DecoCraft Uau, você vai fazer com uau Janelas, uau com argila, olha que legal E você vai tacar argila lá em cima, galera Aqui, ó Drop resource here E ela vai se tornar aqui, ó Red, green ou blue, clay São clay, ó, tá vendo? Acho que é clay E ela também vai dar um custo de clay, tá vendo? Isso aqui é clay, galera Clay, argila Isso aqui, no caso Você pode tracar só argila Ela vai abrir só argila Porque tem coisa assim que você vai precisar, ó Quando você apertar, segura shift, já passa em algum item E ele vai mostrar pra você o quanto você precisa pra fazer aquele item, ó Tá vendo, ó? Todos esses que eu tô mostrando pra vocês Essas luminárias, os sofás e tal Aí você vai tacando, vai adicionando Vai tacando, vai adicionando Vai tacando, vai adicionando Vai tacando, vai adicionando Que ele vai liberar os itens pra você, ó Tá vendo? Tá liberando Porque eu posso já fazer esses itens Aqui vai estar o quantidade de clay que a gente tem E aqui as nossas tinturas Vamos falar tintura Vamos falar mais chique RGB, no caso E depois que você tem tudo isso Você pode vir e construir E pegar esses itens Olha que legal, ó Vou pegar esse... Meu Deus, que bicho estranho Vou pegar aqui, ó Esse sofá que molda A gente pode moldar ele, ó Aqui, aqui, aqui Ih, ih, ih Eita, porra Ele tem... Ele tem dois negocinhos Aqui, ó Vamos pegar esse sofá Que dá pra ser moldável, ó Por exemplo, ó Tchup, 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 tchup Ô, Jesus Tchup, tchup Ó, que lindo Que cheiroso Que chique Ó, essas... Essas gabinetes de cozinha aqui São abríveis Você pode abrir eles, ó O Decoacrest, ele mostra pra gente também Onde que vai ficar o item, ó Aqui na sombra, como eu tô com shaders Vai estar mais fácil, tá vendo, ó Ele faz uma sombrinha no chão Pra mostrar pra você onde vai ficar o item Por exemplo Como eu tô com shaders Eu não consigo ver essa sombrinha Porque o shaders buga essa sombrinha Ó, aqui parece que não tem Mas tá mostrando essa sombrinha sim Muitas das cadeiras é sim utilizável, ó E muito sofá também, ó As gabinetes também Não é tudo que é utilizável, tá, galera? Você tem coisas que você não pode utilizar Mas tem muita coisa divertida Pra você decorar a sua casa Por exemplo Eu posso vir, ó E pegar aqui, ó Não... Isso aqui pra sua casa não Também que sua casa não velório, né, Fur? Mas vamos aqui entender Você pode usar isso aqui Num machinima Você pode usar isso aqui Numa construção que você tá fazendo Ai, eu quero construir um cemitério Aí você bota aqui, ó Que chique Eles... Eu acho que isso daqui Não tem como você colocar nome É, mas... O importante é a decoração Aí, tá vendo? Esses são os crafting básicos Do Decoacraft Tem muita coisa legal Nesse mod E que a gente vai explorar agora Nas casinhas Que eu construí Que eu não Que eu peguei Eu vou colocar o nome do mapa Aí embaixo Pra vocês verem As casinhas bem bonitas Que eu decorei uma Com os blocos do Decoacraft Pra vocês verem como que ia ficar Então vamos lá, galera Pras casinhas Galera, tô aqui Nas nossas casinhas Essa aqui É a casinha que não tá decorada E essa aqui É a casinha que está decorada Eu já tô aqui Na frente de Milton Milton, o cavaleiro sagrado Que também é um bloco Do Decoacraft Você pode também fazer o Miltão Lá no seu mundo Esse aqui é o Miltão Ele é chique Fiz vários Miltão Miltão, Miltinho e Miltão Rito E vamos aqui primeiro Pra casinha que não tá decorada, galera Elas têm quase a mesma estrutura Só uma Essa aqui é menor que a outra E a gente vai dar uma olhadinha Tá vendo? Ela é uma casinha bem bonita Não vou mentir Bem bonitinha mesmo Deixa aí o mapa pra vocês verem Ó, dois andares Todas têm esses dois andares Uma varandinha Dá pra ver que ela é bem triste Bem opaca, né? Não tem nada pra decorá-la Nesse mundo super pleno Mas vamos aqui, galera Pra casinha do lado, galera A casinha do lado Meninas A porta tá aberta Ou vou olhar pra baixo Fechar a porta Fazer o suspense, né? E a gente já vê aqui Na casinha do lado Algumas coisas A gente tem Saman Planta A gente tem planta Na casinha do lado Olha que chica Essas plantas Janelas que abrem Que tá dando spoiler Essa mesa que buga Por causa dos shaders Porque é de vidro, né? Ela é transparente Se você não tiver com shaders É por causa que o shader Ele dá uma bugadinha Mas é legal fazer com shaders Porque fica mais bonito Esse guarda-sol chique E um sofá Que você pode sentar E observar o Milton, galera Olha que legal E vamos abrir aqui As portas da casinha, galera Ela também é uma porta Que você pode olhar Porque é uma porta de vidro Só que a gente vai poder olhar aqui, né? Por causa que... Ah, né? Vocês entenderam Aqui na casinha a gente já abre A gente tem a nossa sala de estar Com o nosso urso Gente É fake, tá? Não chama Ibama Um sofás que também São sentáveis, galera Que você pode chamar Seus amiguinhos Aqui, seus amiguinhos E eles vão sentar no sofazinho Com você E você vai ficar feliz Vai ficar feliz Everybody vai ficar happy A gente tem também aqui Uma TV Linda Bonita Um home theater Um computador Meninos Computador da Creep Revolutions Que ele brilha Que ele brilha Você pode trocar, galera Esse aqui também brilha Aquelas no binário vulcão Essa gabineta Que abre, galera Que você pode ver Várias fichas Essa aqui não funciona Outra cadeira sentável Com o seu computador Pra você jogar Minecraft Dentro do Minecraft Um Goldin Esse aqui é um Goldin O Pokémon Bota a foto aí na tela Eu, no caso Eu sou o editor Peixinhos Um aquário Mais um armário Que você pode utilizar A decobente Que eu falei pra vocês Tudo que eu tô montando Pra vocês aqui Vai estar aqui dentro Da decobente, galera Você pode fazer Tudo que vocês quiserem Essa decobente Vamos aqui pro lado, galera Aqui a gente tem Outro armário utilizável Vários Polaroids Um relogete Uma cozinha, meninas Se você quer uma cozinha Ó, 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 ó Uau A cozinha está A torneira está Está pi Uau, que legal Outras coisas aqui Você pode também abrir E utilizar, meninas Você pode usar Abrir e utilizar Eu tô me sentindo Muito blogueira falando, meninas A gente pode também Abrir e fechar A janela Sim, não tenham Medo disso Ó, olha que legal Também aqui Tudo você pode guardar Itens São como baús Que você faz com argila E que não são argila Vou fechar aqui, né Porque eu já tentei Gravar esse vídeo Uma vez Deu tudo errado Então eu tô regravando Aqui, galera A gente tem O Banheirovski O Banheirovski Aqui com uma Banheirovique Um Chuverovski Duas Tornerovski Os meninos Olha que legal Uh, tá quebrada Não importa, galera É só motivo de decoração Um Vasovski Vários Panovski Toalhovski E dois Quadrovski Muito bonitos Muito bonitos também A gente pode fazer um banheiro Aqui no MinSeraft Subindo, galera A gente tem um quarto Que eu fiz pra seis Uma, duas, três Cinco crianças Sim, eu Não tinha ideia Do que eu Como eu ia fazer Uma suíte master aqui Tem os blocos Isso aqui é tudo pra closet Ó Amaros que abrem Chiques Achei chique também Mas eu não sabia Eu não ia saber Como que eu ia decorar Isso aqui Então eu resolvi fazer O quarto Para as crianças Estudantis No meio do nada Tem duas varandovski Que a gente pode ver Aqui Milton A gente pode ver O Milton De uma varanda E da outra De paverada Vários posters Galera Com referências Do mundo pop Vou colocar aqui Ó Ó Referências do mundo pop Meninas Outros polaroids Esse negócio aqui Que não dá pra colocar aqui Eu fiquei tão triste Que não dá pra colocar aqui Ó Ele fica bugado Ih Quebrei Então e tudo Mas ele fica bugado Aí eu coloquei aqui mesmo Que são tipo Persianas de coraçãozinho Armários utilizáveis Né O Wardrops Wardrops Camas que você pode dormir Galera Sim Você pode dormir Nessas camas Que cara E aqui também tem uma sala De pintura Que tão pintando o mesmo quadro Chique Eu também achei chique É igual eu falei DecoCraft Eu vou te fazer muito machismo Muito videozinho No Minecraft Porque você tem bloco pra isso O que o Minecraft não traz De decoração Onde o Minecraft traz três vezes mais Agora galera Vamos ir lá Pra um outro mapa Que eu trabalhei Não trabalhei tanto Foi uma praia Que eu quero mostrar pra vocês As minhas Boa Divas Cheguei aqui galera Em Boa Divas Meninos e meninas Pra gente ver aqui Um pouquinho Dessa praia Que tá bem pouco decorada Que era só pra mostrar O mod pra vocês galera Uh Meu Deus do céu Eu buguei aqui Vamos lá galera Então primeiramente Vamos ver aqui Alguns blocos Que você pode usar Na sua praia Com essa Nossa Shaders é muito linda Meu Deus do céu A gente tem aqui Essas praieiras Não sei o nome Isso aqui A gente esqueceu o nome Mas você pode Simplesmente sentar Porque Eita Vou nadar um pouquinho Eita Fuei Mas você pode sentar galera Porque Aqui no Minecraft Não tem a opção deitar Então a gente só senta mesmo E sai A gente tem essas cadeiras bonitas Pra gente decorar nossas praias Outras aqui também De praia Chique Das boas Ih Eu não posso ir pra outra Posso ir pra outra sim Olha aqui Que chique Ó Bonito 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 A gente pode aqui Analisar os nossos mundos Só Vários tipos de Como posso dizer Mesinhas 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 Que são adequadas Para o local A gente tem aqui Vários sofás de praia Também Vários sofás Bonitos Eu acho Eu acho Muita cara Sofás de praia Eu não sei Só fui pra praia Uma vez na vida Não posso Opinar muito sobre isso Mas são sofás de praia Pra mim Tem aqui também Outras Outras cadeirinhas Mesinhas de praia Chiques Eu tinha pegada preta Veio a marrom Ué Mas tá A gente tem aqui também Galera Que a gente pode fazer Também pontes Com o DecoCraft DecoCraft Essa permissão Que eu tenho que dar Um pulinho aqui Pra fazer a gente fazer Pontes com ele São pontos bem legais São bem feitas Quem modelou Essas pontes São bem feitas mesmo A gente vai vir do outro lado Aqui da nossa Boa Divas Que só tem umas 60 ilhas E a gente vai ter Florzinhas rosa Que legal Mas aqui A gente tem essa Possibilidade de criar Pontes Bem diferentes A gente pode criar Até pontos maiores Que essas com o DecoCraft Assim de largura Eu tô dizendo Que eu dei uma Observada nos blocos Quando a gente abre O criativo A gente tem Três abas Só do DecoCraft Galera Três abinhas E nossa É muito Muita coisa Vou dar uma passada Pra vocês ver Janelas Props Props de arte De banheiro De quarto De Hã? Micelâneos Micelâneos Dungeon A gente tem aqui Portas Mais janelas Comidas Holiday Que são feriados Cozinha A gente tem aqui Iluminação Sala de estar Marketing Que é mercado A gente tem Escritório Patreon Ah é Quem fez Quem construiu Mod Religião Pode fazer Uma igrejinha Também Ciência Chique Signos Signos Pracas Falei errado Esportes Escadas Você pode Construir Também A gente tem Armazenamento Tecnologia Chique Também Brinquedos Galera Caso você Queira ter Uma criancinha Você pode Misturar Esse mod Com o Livin Acho que Eu esqueci o nome Do mod Mas é um Que simula O The Sims Aqui no Minecraft Troféus E aqui Yard Que é Como eu posso dizer Quintal Vamos falar Quintal Mas aqui também Nossa boa divas Nossa linda Praia A gente não tem Só isso A gente tem Segredo Caverna Que legal A gente tem Aqui também Nossa decoraçãozinha Bem merda Que eu fiz Só pra simular Uma caverna Toda Desaleitada Com alguns blocos Do The Craft Vários esqueletons Várias geios Várias teias de aranha Tipo Mano Esse mod É muito legal Pra quem quer Uma decoração Mais fiel Ao mundo real Eu não tô conseguindo Sair da teia Socorro Jesus Me livra daqui Com esse lindo Sunset Vou falar aqui Pra vocês Recomendo muito Baixar esse mod Porque ele é um mod Muito legal Eu não coloquei No modpack Da minha série Que eu tô fazendo Porque eu não sou Muito de usar Decorações prontas Eu recomendo Quem gosta de decorar A casa Baixe esse mod E se você gostou Desse mod A minha nota Pra esse mod É 9,5 Para os mods De decoração Eu vou começar A fazer esse sistema De votação Aqui no canal Pra eu dar uma nota Pro mod Que eu tô avaliando Vai ser 9,5 Para o DecoCraft Em decoração Por ser o mod Mais completo De decoração Do Minecraft Espero que você Seja gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Comenta o que achou Do mod Fala outros mods Espero trazer também Aqui pro canal Se você quer que eu faço Uma review Mais completa do mod Talvez o vídeo Fique um pouco mais grande Se eu fizer uma review Mais completa Mas se você quiser Fala pra mim Que eu faço uma review Bem mais completa Do mod Faço muito mais completo Deixa a coisa Muito completa mesmo Mas isso aqui É uma review mais básica Uma review pra você Entender o mod E ter curiosidade De baixar Pra você mesmo E ver Mas o que vocês querem Fala aí no comentário Show E até a próxima Galera Galera Fui E até a próxima